E aí galera, bem-vindo à primeira aula do Jerk. E para essa primeira aula eu tenho que ensinar vocês primeiro a fazer os dois Jeeps. Existe uma diferença muito grande entre Press e Jerk. O Jerk necessita de dois Jeeps. O que que é os Jeeps? Jeeps nada mais é que você fazer pequenas flexões do joelho. Um pequeno agachamentozinho. Você faz um Deep, já começa segurando aqui na posição de Rack, na posição que nós já aprendemos. Trouxe para o Kling, segurou aqui no Rack, fiz um Deep e levantei, e levanto e fico na ponta de todo o pé. Agora eu vou mostrar para vocês. E quando eu levantar eu já vou começar a jogar. Essa levantada eu vou começar a jogar o querogar para cima. Então eu jogo e caio e entro debaixo do querogar e levanto os braços. Ok? E trago com a posição de Rack depois que a contagem é feita. E tem que esticar o joelho. Então, a parte principal, essa parte da técnica do Jerk, pode ser que seja a mais difícil um pouco de se entender e de executar. Mas ela tem que ser perfeita, porque se não houver os dois Jeeps, na hora da execução de um campeonato, o árbitro vai nocaute, né? Nocaute não foi contado, né? Sem contar. Então, vai ficar sem contar aquela repetição. Ok? Então eu vou ensinar esses Jeeps para vocês. Então, olha assim. Vou abaixar um pouquinho a câmera aqui. Ah, estou de calça aqui. Não é muito ideal, mas acho que vai dar para olhar assim. Então eu estou querogando aqui em posição de Rack, né? Eu vou fazer o primeiro Jeep, que é o abaixamentozinho. E a hora que eu for levantar e ficar na ponta do pé, eu vou fazer de lado aqui que vai ficar mais fácil de olhar. Fiz o primeiro Jeep. Levantei, fiquei na ponta do pé e vou bater o calcanhar no chão e levantar meu braço, ó. E flexionando. Esse é o segundo Jeep. E levanta. O segundo Jeep é quando você, que está na ponta do pé, bate o calcanhar agachando. E quando você bate o calcanhar, as peças já tem que ficar lá em cima. Então, eu estou aqui em posição de Rack. Primeiro Jeep. Levanta e bate. Aí eu estendo. Eu tenho que estender. Eu tenho que ficar totalmente estendido para montar a repetição. E desço para Rack. A peça, ela desce, já jogou um quadril para frente, trazendo o cotovelo para o quadril, tá? Então, ó. Um Jeep. Subiu. Segundo Jeep. E levantei. Me estico tudo para a composição de Rack. Um Jeep. Ponta do pé. Já jogando. Esse ponto do pé já jogando a peça. E levanta e volta. Ok? Como que ficaria isso com o quebrameu? Vou fazer do lado de cá, para que vocês tenham o melhor. Trouxe para o clima, né? Ó. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Porque ele é um movimento mais rápido, ó. Ok, ó. Um Jeep. Subiu jogando. E ele entra de baixo. Você entra de baixo da peça. E estende o joelho. E volta para a posição inicial. Swingou. Guardou. Beleza? Essa é uma parte que eu gasto muito tempo com o pessoal. Ensinando. Tá? É uma partezinha um pouquinho mais chata. Mas. Quando todo mundo, graças a Deus, consegue fazer. Ok? Bom treino. Mesma coisa. Faça um minuto de execução. Um minuto de descanso. Faça dez séries dessa. Tá bom? Sem carga, sem nada, primeiro. Ok? Um grande abraço. Até a próxima aula de Jerk. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.